Tá chegando no finalzinho Eu queria cantar uma música nova A gente tá chegando perto do carnaval Aliás, essa música nova A gente vai cantar a primeira vez assim Primeira vez que eu vou cantar Tá ok No olhar da multidão A esperança não morreu Entrei na dança por querer viver Chorei na praça por querer te amar O frevo sabe que a poesia somos nós Liberdade que ilumina a nossa voz E a gente sabe que a alegria vale mais E o povo dança pra poder viver em paz Com esses versos encarnados Que eu sempre fiz Eu me vejo apaixonado Pelo amor reconstruído Eu quero paz na ladeira e no sobrado Eu quero luz pra esse povo apaixonado Meu lindo país Te amo demais O que é que eu fiz? O que é que se faz? Meu lindo país Te amo demais O que é que eu fiz? O que é que se faz? Lá vem o frevo com a sua raça misturada Meu bem da vida Nossa graça na calçada Para todos Tudo aquilo que eu perdi O que é que eu fiz? Eu quero paz na claçada Tempo na cabeça No olhar da multidão, a esperança não morreu. Entrei na dança por querer viver, chorei na praça por querer te amar. O frego sabe que a esperança somos nós, é a liberdade que ilumina a nossa voz. E a gente sabe que a alegria vale mais, e o povo dança pra poder viver em paz. Com esses versos encarnados por desejos destruídos, eu me vejo iluminado pelo amor reconstruído. Eu quero paz na madeira do sombrado, quero mais luz desse povo apaixonado. Meu lindo país, te amo demais. O que é que eu fiz? O que é que se faz? Meu lindo país, te amo demais. O que é que eu fiz? O que é que se faz? Lá vem o frego com sua raça misturada, é o bem da vida que acha graça na calçada. O que é que eu fiz? O que é que se faz? Meu lindo país, te amo demais. O que é que eu fiz? O que é que se faz? O que é que eu fiz? 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 Carnaval, passa de repente como o vernaval, o amor de carnaval, chega quando a beira vira cinza e tchau, 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 tchau. Era sábado de zépeira, quando você chegou, me beijou, não me dá pra ti não, cada cara é leptido, dessa rua eu pisei com você naquele carnaval, era sábado de zépeira, quando você chegou, me beijou, não me dá pra ti não, era tanta zoeira, era azaração, enquanto eu mais lidava, mas você queria, cair nos braços da alucinação, que desabotoava nossa fantasia. O bloco do amor está na rua, eu na sua, você na minha também, muito frevo, muita fundinha, nós dois pareciamos sem, nunca mais vivi pelas ladeiras, nem nunca mais joguei confetes no amor, o amor de carnaval, passa de repente como o vernaval, o amor de carnaval, chega quando a beira vira cinza e tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.